Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me enche de tesão Tanta gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa-la dançar, deixa-la mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa-la dançar, deixa-la mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura DJ, para o seu botão Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me deixe de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura DJ, para o seu botão Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me deixe de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ou vai ser uma dança que vai mudar sua postura